A Secretaria de Saúde de Indaiatuba promoveu na última semana de julho a quinta semana da saúde do homem. O evento teve como foco conscientizar a população masculina sobre os cuidados necessários para manter a saúde em dia. Diferentemente das mulheres, os homens não têm o hábito de fazer exames preventivos e adiam ao máximo a ida a um consultório médico. A grande dificuldade do homem em relação ao homem e à mulher é a falta do check-up. A mulher começa a fazer check-up por volta dos 18 anos. Ela começa a entrar em nível de atividade sexual e a partir dali ela começa a acompanhar com o ginecologista anualmente. Então, pelo menos na fase jovem da vida, a mulher acompanha com o ginecologista anualmente. O homem não. O homem entra nessa faixa etária e entra para o mercado de trabalho. Quando ele entra no mercado de trabalho, se ele não tiver sintoma, ele não vai procurar. Ele não para a atividade de trabalho dele para procurar check-up. Quando ele começa a pensar em avaliar check-up, a maioria dos homens no Brasil hoje é acima dos 40 anos.